Oi, oi, gente! Eu sou a Pri Bernard e esse é o meu canal Crochê no Paraíso. Sejam todos muito bem-vindos. Pra gente fazer hoje o nosso suporte de plantas, eu vou utilizar fios Guarani, tá? Em duas cores, eu tenho uma sobrinha de verde aqui, mais ou menos 500 gramas de cada, tá? Se você for fazer de uma cor só, separa aí já um quilo, tá bom? Fios Guarani, gente, sempre vem marcado assim, ó, na embalagem, 140 metros, tá? Se você não encontrar assim, você pode encontrar de um quilo ou de meio quilo, tá legal? Essa é uma empresa de Santa Catarina, porém, eles distribuem os fios pra várias cidades do Brasil. Então, dá uma conferida na descrição do vídeo, que eu tenho o link da empresa lá e vocês perguntam certinho. Se encontra na sua cidade que vale a pena usar essa malha, tá, gente? É uma malha muito macia, muito gostosa. Dificilmente vem nozinho lá no meio, o que é normal no fio de malha, tá? Então, vou utilizar esse azul e esse restinho de verde, agulha de crochê número sete, o restante dos materiais está na descrição do vídeo, tá? Separa tudo lá e vamos à nossa aula. Vamos iniciar, então, fazendo a laçadinha inicial. Eu vou começar com essa cor verde, tá, gente? E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho nessa primeira correntinha aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Formando aqui um anelzinho. Vou subir três correntinhas. Essas três correntes já equivalem a um ponto alto, tá? Vamos vir aqui dentro e fazer mais dois pontos altos. Formando, então, três pontos altos. Vou fazer duas correntes. Venho aqui dentro do elo. Já vou arrematando esse fio aqui, escondendo ele aqui atrás, tá? E faço mais três pontos altos. Faço mais duas correntes. E dentro do elo, novamente, eu faço três pontos altos. Ou seja, nós precisamos de quatro bloquinhos, um três pontos altos cada, dentro do elo, separados por duas correntes, tá? É o que nós precisamos. Fazemos duas correntes. E novamente, vamos aqui dentro fazer mais três pontos altos. Nós já podemos cortar esse fio aqui. Dá só uma puxadinha, ó. A gente pode cortar ele. Afinal de contas, ele já foi escondido aqui, né? Atrás. E a gente finaliza com duas correntes. Vamos vir aqui, ó. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E vamos unir com um ponto baixíssimo, tá? Vamos vir aqui embaixo. Eu gosto de fazer assim, ó. Pega as duas alcinhas, tá, gente? Pra prender direitinho, ó. Ficando assim. Vamos pra nossa segunda carreira. Na segunda carreira, já vamos subir três correntes, que equivalem a um ponto alto. No próximo, vamos fazer outro ponto alto. E outro ponto alto. Ou seja, um ponto alto em cima de cada ponto que já tinha na carreira anterior. Certo? Agora, vamos aqui nesse espaço e vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. As quinas sempre serão assim, tá? Isso não vai mudar. Vamos vir aqui no próximo ponto alto e fazer um ponto alto em cima dele. No próximo ponto alto. E no próximo, um ponto alto também. Vamos vir no espaço, fazer dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. E vamos repetir aqui, desse lado e desse lado, tudo que nós fizemos desse, tá? Hora que eu estiver finalizando, eu volto com vocês. Finalizando a carreira, então, tá ficando assim, ó. Tá? Vamos vir aqui na correntinha, na terceira correntinha de baixo pra cima e vamos fazer a união com ponto baixíssimo. Desta forma. Observem, gente, que nós precisamos ter números ímpares aqui dentro, tá? Os números totais aqui precisam ser ímpares. Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos fazer três correntes. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto. E assim, por todos os pontos altos que tiverem, nós vamos fazer ponto alto em cima dele. Até chegarmos na quina. Chegando aqui na quina, novamente, nós vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos no mesmo local. Ficando assim. Agora, vamos aqui completar com pontos altos, todos os pontos altos que nós tivermos. Então, vamos lá. Um aqui. Opa. Outro aqui ao lado e vamos seguindo. Opa. 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 E agora vamos aqui dentro novamente, daqui lá, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Opa, já tinha laçado. Gente, a posição de gravar é horrível, a posição que eu tô aqui, vocês nem imaginam como que fica desconfortável, mas enfim, faz parte, né? Tá, vamos lá, vamos contar então quantos pontos nós ficamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Então, nós temos pontos ímpares, como eu disse pra vocês. Vamos completar os quatro cantinhos, a hora que eu estiver finalizando eu volto aqui com vocês. Bom, estou finalizando então aqui a terceira carreira, ele tá ficando assim, tá? Olha só, gente, antes de fechar, nós vamos fazer uma marcação aqui, tá? No nosso fundo aqui. Eu tenho duas observações pra fazer. A primeira, em relação ao tamanho. Com três carreiras aqui pra mim, com essa agulha e esse fio de malha, ficou legal o fundo pra mim, tá? Pelo tamanho do meu vazinho, que é da plantinha que eu vou colocar aqui dentro, tá legal pra eu já subir as paredes. Se pra você não tiver legal ainda, você quiser maior ou menor, você vai precisar fazer ou menos carreiras ou mais carreiras, né? Tá? Até atingir o tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos quantas carreiras que tá dando aqui, quantas, quantos centímetros. O meu quadrado está aqui com mais ou menos quinze centímetros, tá? Excelente pra mim, tá bom? Então, agora eu já vou começar a subir as carreiras. Lembrando que se você for fazer ou menor ou maior, não esqueça de ter sempre aqui números ímpares, tá? Senão, não dá certo. E a segunda observação é que nós vamos fazer marcações aqui agora, ó. Que nós vamos fazer algumas diminuições. Então, eu vou virar ele assim, ó. E vou mostrar pra vocês aqui pra vocês entenderem melhor. Vamos contar aqui, ó. Seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O ponto seis aqui, ele é o meio, tá? Então, é esse que nós vamos pular depois dele. Aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, se você fez mais carreiras ou menos carreiras aí depois, só precisa medir o meio, tá bom? Não tem muito segredo, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai dar exatamente aqui, é onde a gente vai fechar. Então, na verdade, eu não preciso nem colocar o marcador, tá? Eu vou fazer assim, ó. Em vez de eu fechar na terceira correntinha, eu vou fechar aqui na quarta. Tá, ó? Eu vou fechar aqui. Porque eu sei que esse pontinho nós vamos pular. Vamos caminhar, então, aqui pro lado. Tá bom? E aqui nós vamos iniciar agora a nossa quarta carreira. Vamos fazer três correntes. E fazer pontos baixos, pontos altos aqui, perdão. Normalmente, como estávamos fazendo, tá? Um pra cada. Até chegarmos na quina. Vamos fazer a quina aqui. Hora que eu estiver finalizando a quina, eu volto com vocês pro vídeo não ficar muito grande. Cheguei aqui na quina. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos no próximo e vamos fazer um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. E quando chegarmos aqui no meio, como eu disse, nós vamos pular esse pontinho aqui, tá? Já vem no próximo. Ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos aqui na quina. E vamos fazer aqui normalmente, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, tá? Agora, nós estamos com treze pontos. Continuamos com pontos ímpares, tá? E vamos seguir aqui, ó. Um pra cada. Um ponto alto pra cada. Até chegar no marcador. Chegando no marcador, nós vamos pular esse ponto, vamos vir no próximo e vamos repetir assim pelos quatro cantinhos, tá? Eu vou fazendo os meus aqui. Reparem que ele já vai fechando, tá? Porque nós estamos fazendo uma diminuição. Então, ele já vai fechando, é normal. Eu já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui, ó. Reparem que ele já vai fechando, tá? Olha só que bonitinho que fica. Agora, olha só, gente, como é que a gente vai fazer, ó. Antes de fechar, novamente eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficando, ó. Só que tem o seguinte, ele... Ó, essa parte aqui, ó. É, tá certo. É isso mesmo, achei que eu tinha feito pelo avesso. Não, mas tá certo. Ó, é assim que ele vai ficando, ó. Tá? Então, o que que acontece? Voltando aqui. É... Eu vou trocar de cor, tá? Então, eu já vou fazer um... Vou fazer um fechamento diferente. Ó, eu cheguei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, tá? Certinho, número ímpar. E eu já vou fechar aqui. Vou cortar o fio, deixar um pedacinho. Levanto isso aqui, ó. Tá? Ficando assim. Venho aqui, ó, nesse próximo pontinho aqui em cima. Eu conto aqui três correntinhas. Na verdade, quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quarta corrente aqui, eu vou introduzir a agulha de baixo pra cima. Vou pegar essa laçadinha. Vou puxar e trazer. Tá? Vou fazer essa uniãozinha aqui, ó. Deixar os dois bem juntinhos. Venho aqui... Nesse pontinho de onde tá saindo a laçada. Coloco a agulha de dentro pra fora em apenas uma alça. E passo a laçadinha pra cá, tá? Ficando aqui, ó. A nossa terminação aqui perfeita. Tá bom? Ficando assim, ó. Olha que bonitinho. Agora, nós vamos medir uma outra... De uma outra forma, tá? Vamos fazer assim, ó. Nós vamos vir aqui dentro... Da onde que nós pulamos um pontinho. Fica visível, né? Que ele fica um vãozinho. Então, coloca o seu marcador aqui... Só que você vai pular dois pontos depois do marcador e dois pontos antes do marcador, tá? Então, coloque aqui só pra você não se confundir. Nos quatro cantos... Continuam as diminuições, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É aqui, ó. Esse aqui eu vou puxar pra lá, porque eu já vou arrematar ele. E aqui também, ó. Tá aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Fizemos as nossas marcações. E vamos lá. Agora, justamente, é, da continuidade. Então, nós vamos fazer assim, ó. O marcador está aqui no meio, nós vamos contar. Um, dois. No terceiro ponto aqui, nós vamos inserir a agulha e vamos trazer o fio da outra cor, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui. E vou apertar bem pra ele sumir. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. E vou dar sequência aqui, ó. Ponto alto. Aonde tem ponto alto. Já vou escondendo esse fiozinho aqui de trás. Um detalhe, gente. Vamos supor se falar, aí, Pri, eu não vou mudar de cor, meu Deus. E agora? Beleza. Você não mudou de cor? Então, você vai unir naquele próximo pontinho que tinha aqui. Tudo bem. Só que na próxima carreira, você vai ter que pular o meio, tá? Então, não tem dificuldade nenhuma, não. Em vez de você prender a alcinha aqui, você prende duas alças do lado e vai caminhando com ponto baixo. Tá? Com ponto baixíssimo, perdão. Então, não tem problema. Não vai deixar de fazer porque não vai mudar de cor, tá? E vamos seguindo aqui, ó. Chegando aqui dentro. No primeiro, normal, a gente faz a nossa quina. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Ele já tá fechando aquele formatinho que a gente precisa. E vamos seguir aqui, então. Um. Dois. Três. Quando chegar dois pontos, ó. Antes do marcador, a gente para e pula aqui, ó. E pulo mais dois pra cá. Um, dois. Então, eu vou vim aqui, ó. Tá? Eu vou pular quatro pontos, na verdade. Um, dois, três, quatro. E pulo aqui, ó. Tá? E vem direto pra esse. Não estranha que é assim mesmo. E ele tem que fechar, é justamente isso que a gente precisa. Tá? Ó. Que ele desça fechadinho. E aí, vamos seguir aqui. Fazendo ponto alto. Ó. Sobre ponto alto. Aqui dentro a gente faz. Aqui na normal. Um. Dois. Duas correntes. Dois pontos altos. E aqui a gente segue. Não esquece que quando faltar dois pontos, ó, a gente para. Tá, ó. Dois pontos antes do marcador. Pulo aqui, ó. Mais dois. E venho aqui nesse outro. Pra formar aquele... Esse buraquinho aqui. Tá? E agora é só seguir, gente. Vamos seguindo. E já tá ficando no formato que a gente precisa. Tá, ó. Ficando assim. Eu vou fazer os meus aqui. Quando eu tiver terminando, eu volto com vocês. Então, eu tô chegando aqui no finalzinho, ó. E reparem que a gente tem... Os pontos ímpares. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá? Isso que é importante. Então, aqui chegou a hora da gente finalizar a carreira, ó. Eu vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha. Assim, já posso tirar os marcadores. Aqui vou arrematar aquele fiozinho, tá, gente? Esconder os fiozinhos todos depois no final do trabalho, tá bom? E arremate, acabamento é importantíssimo. Mas ele já tá ficando aí, ó, com a carinha que a gente precisa. Olha que bonitinho, já tá fechando. Então, vamos seguir. Aqui, gente, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pular esse aqui e vamos caminhar mais um. Porque, novamente, agora, nós vamos pular dois pontos, tá? Agora, na verdade, é só repetição. E vamos vir aqui no próximo. E vamos fazer... E vamos fazer três correntinhas. Tá? Então, o que que a gente fez? A gente deixou dois pontinhos aqui, porque nós vamos pular dois daqui e dois daqui, tá? E vamos seguir, ó, fazendo os nossos pontos altos. Vamos aqui dentro agora. Fazemos dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, nós vamos fazer mais dois aqui. Sete. E oito. Tá? E vamos seguir aqui, ó. Vamos vir aqui no próximo. Meu Deus, peguei aqui errado, ó. Nós vamos vir aqui no próximo, ó. E fazer... Ponto alto. Não esquecendo, ó, de deixar dois aqui, tá? Vamos vir aqui no próximo. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pulei um ponto aqui, ó. Sabia disso? Ó, esse daqui eu pulei, tá, gente? Então, fiquem atentos pra vocês também não cometerem esse erro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Onze. Continua ímpar. Agora, deu certinho, ó. Por quê? Nós vamos pular esses dois e esses dois, vamos vir aqui nesse próximo, tá, ó? Vamos pular esse, 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 e vamos vir aqui no próximo. Dois, pulamos dois de cada lado. Vocês estão conseguindo entender? Tomara que sim, gente. Porque eu faço o vídeo pra vocês entenderem, né? E aí, nós vamos seguir aqui, ó, fazendo essa mesma repetição, tá? Contando se você fez realmente os pontinhos ímpares. Pra dar certinho. E pulando dois aqui nas quinas, tá? Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês daqui a pouco, então. Ó, cheguei aqui, gente, ó, no finalzinho. Tá? Olha que bonitinho que tá ficando. Aí, vejam quantas carreiras você precisa fazer, tá bom? Pra mim, também, aqui, ó, essa altura tá legal, tá? Deixa eu dizer quantas carreiras que nós fizemos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá bom? Então, pra mim, tá legal assim. Se você quiser maior, faça maior. É só seguir essa regrinha da diminuição, tá? Sempre deixar dois de um lado e dois de outro e seguir aqui. Vamos, então, ó, fazer a nossa união aqui, ó. Vamos vir aqui na correntinha, ó. Uma, duas, três. Não vou vir na terceira, já vou vir na quarta. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Ficando assim, ó. Olha que bonitinho que ficou. Agora, nós vamos fazer as nossas alças, tá? Pra fazer as alças, nós vamos subir aqui, ó. Vamos dar uma laçadinha. E vamos fazer pontos baixos, ó. Em cada um aqui, ó. Tá? Fazendo ponto baixo. Até chegar... Aqui, ó. Quando chegar aqui no meio, nós vamos fazer um ponto baixo. E aqui, nós vamos subir as correntes, tá, gente? Eu vou fazer aqui, mais ou menos, 60 correntes. Tá? Eu vou fazer as minhas 60 correntes aqui. Quando eu estiver terminando, eu volto com vocês. Terminado as minhas 60 correntinhas, eu vou voltar aqui, ó. Nesse espaço que eu estava, que eu tinha feito um ponto baixo. Vou fazer outro ponto baixo. Ficando assim, tá? As duas alcinhas, as duas correntinhas. E vou seguir aqui, ó, fazendo pontos baixos. E aqui, eu já estou dando o acabamento, tá? Quando chegarmos aqui embaixo, no vãozinho, ó. Nessa aberturinha da diminuição, nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro, ó. Tá? Assim. E vamos seguir. Um ponto baixo pra cada. Chegando aqui, nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro. E novamente, as 60 correntes, tá? Eu volto já com vocês. Já terminei as minhas outras 60 correntes. Vou vir aqui novamente no espaço e vou fazer outro ponto baixo. Tá? Ficando assim. Vou seguir aqui, gente, fazendo pontos baixos e repetindo tudo que nós fizemos aqui desse lado, tá? Faça as suas quatro alças, já dando acabamento aqui embaixo. Nesses vãozinhos. Olha, que eu estiver finalizando, eu volto com vocês. Então, eu já fiz, gente, ó, minhas quatro alças. Tá? Olha só que bonitinhas que vão ficando. Elas ficam enroladinhas assim, mesmo é normal, por causa da malha, tá? Então, as alcinhas estão prontas, eu tô finalizando aqui, ó. Eu vou vir aqui no meio, ó, e vou fazer um ponto baixo. Tá? E aqui, a gente chegou aonde a gente iniciou. Então, aqui eu já vou cortar o meu fio. Deixo um pedaço pra fazer arremate. Eu tô exagerada, eu deixo um pedaço grande. Aí, a gente puxa isso aqui, ó. Venho no próximo pontinho aqui do lado. E vou inserir minha agulha de baixo pra cima, pegando as duas alças, tá? Pego essa laçada. Passo lá pra trás. Ficando assim. Aí, eu volto aqui no pontinho, só que agora eu pego uma alcinha só. E puxo a laçadinha pra trás, tá? Ficando assim, ó, com o acabamento perfeito. Tá bom? Então, aqui, gente, ó. Essa parte a gente já finalizou. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos deitar ele assim, ó. Deixar duas alças. Vamos deixar as duas alcinhas juntas. E as outras alcinhas juntas. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o fio. Deixa ali separadinho. Eu vou fazer aqui, ó, 12 correntes. Doze correntinhas. Doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó, doze correntinhas. Veio na primeira. Fecho com ponto baixíssimo. Assim. Formando um anelzinho aqui. Agora, olha como é que eu vou fazer, gente. Eu vou colocar, ó. A minha agulha aqui por baixo. Eu vou buscar o fio. Trazer. E fazer um ponto baixo. Eu vou fazer pontos baixos rodeando aqui, ó. Esse anelzinho, tá? Esse fiozinho a gente já vai escondendo. Ó, vários pontinhos. Gente, não tem o número certo de pontos não, tá? Vai preenchendo ele aqui, ó. De pontos baixos. Até ele ficar bem firminho. Tá? Que isso aqui vai ser o local que a gente vai pendurar a nossa peça. Então, pode fazer assim, ó. Tá? Vai chegando aqui próximas. E elas vão ficando encorpadinhas, tá? Se você tiver também uma argola e quiser cobrir com ponto baixo, também fica à vontade. Aqui eu não tenho aqui, tá? E vai fazendo isso aqui, ó. O todo anelzinho aqui que a gente fez. Número de pontos? Não sei. Não contei, tá, gente? Isso aqui é... Como dizem, é a olho mesmo. E vamos enchendo, ó. Vamos preenchendo aqui. Aqui chegou uma imperfeiçãozinha, ó. Eu vou até voltar um pouquinho pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Quando tem um nó ou uma imperfeição, alguma coisa que é normal no fio de malha, ó. A gente corta, tá? Eu vou tirar aqui um pedaço. Tirei o pedaço que tava com a imperfeição, aí ficou em duas partes, né? Aí, agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos dar a laçada e vamos ficar com duas alças na agulha. Segurando aqui, tá? Aí, eu venho com o novelo que não tem a imperfeição. Coloca ele aqui atrás. Deixa um pedacinho que eu já vou arrematar, tá? Vou escondendo ele. Coloca ele aqui atrás e é ele que eu vou puxar pra fechar o ponto. Tá, ó? Assim é um truquezinho que a gente usa. E vou puxando aqui. Tá, só que eu não posso perder o fio daqui de trás, senão não vai dar certo. Aí, agora eu puxo, ó. E vou escondendo eles dois aqui atrás, ó. Tá? Você conhece a famosa gambiarra? Tem que ter, viu? Mas é uma gambiarra do bem. Eu sempre falo pra minhas alunas. De vez em quando a gente tem que fazer uma gambiarra, mas pra que a coisa funcione. Né? Olha que legal que fica. Vai escondendo, ó. Tá? Então, essa gambiarra aqui eu sou a favor. E aí, você vai preenchendo, ó. De pontos baixos. Ó. Tá? Vou colocar mais uns dois aqui pra esconder aquele fiozinho. Vou fazer mais um. E puxa aqui o fiozinho, ó. Pra esconder ele. Vou fazer mais um aqui e já vou finalizar. Tá? Então, vamos virar aqui. Ajeitar a peça. Isso aqui eu corto. E ficou assim. Tá? É uma argolinha, tá, gente? Não tem, aqui não tem, não precisa de perfeição, não. A gente precisa de uma argola pra pendurar a nossa, nosso suporte, tá? De planta. E aí, aqui, ó. Antes de fechar, eu vou deixar, gente, um pedaço de fio aqui. Eu nem sei dizer pra vocês, ó. Mas eu vou deixar um baita de um pedaço aqui, tá? Ó, bastante. Fui tirando aqui, ó, do novelo. E aí, que eu vou cortar. Tá? Vocês vão entender por quê. Agora, aqui, ó. Nós vamos dar um nozinho. Ó. E vamos puxar todo esse fio aqui. Que eu quero ter ele, porque eu vou precisar dele. Tá? Ó. E a gente fecha aqui, então, a nossa argolinha. Aí, nós vamos vir aqui, que a gente separou já as duas alças, né? Duas aqui pra cada lado. Dá uma ajeitadinha nelas. Vem aqui com a sua... Com o suporte que você fez. Suporte, não. O... A argolinha que você fez. Deixa eu fazer assim, gente, ó. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Eu vou passar esse aqui pra cá, tá? Vou passar ele pra cá. E aí, sim, que eu vou dar um nó. Só pra esconder aqui, né? Coisinha feia ali. Tá. Então, beleza. Tando aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui essas argolas, ó. Duas alças. E vou passar aqui, ó. Esse fio. Tá? Todo esse fiozão gigante aqui que eu deixei. Eu vou passar aqui, ó. Tá? Tá dando pra ver? Dessa maneira. E vou passar aqui bem apertadinho, várias vezes. Quantas vezes? Não sei. Até eu achar que tá firme. Tá? E vou ajeitando aqui, ó. E vou passando. Eu acho que já tá legal. Tá? Agora, eu vou vir aqui e vou pegar a outra. Ó. Vou pegar as outras duas. Ó. Olha como é que eu vou fazer. Vou pegar as outras duas aqui, ó. E vou passar o fiozinho aqui por baixo, ó. Tá? Passei o fio aqui por baixo. E agora, eu vou fazer isso que eu fiz nessa, nessas outras duas. E passa aqui, ó. Ele fica com esse jeitão feio aqui mesmo, mas depois nós vamos ajeitar, tá? E vai passando, ó. Várias vezes. Ajeita bem, aperta. Ó. É assim que ele vai ficando. Tem que dar firmeza, porque vai segurar o nosso vasinho de planta, né? Eu vou passar mais umas vezes aqui. E já volto aqui com vocês. Ó. Passei aqui mais algumas vezes, ele vai ficando assim, ó. Tá? Agora, gente, como que a gente vai fazer, ó. Nós vamos ajeitar bem aqui, ó. Vou segurar aqui com o meu braço, pra eu ter um apoio. Você vai fazer isso aqui, ó. Junta. Deixa eu puxar aqui, que ficou meio gordinho. Junta eles, ó. Tá? E passa esse fio por aqui, ó. Tá? E vai passando, ó. Vai passando aqui algumas vezes, ó. Você vai apertando e vai passando. Por isso que a gente deixou o fiozão lá comprido, tá? Ó. Até pra que fique um acabamento mais bonito. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando. Tá ficando legal. Tá? E vai passando. Quando você achar que já tá bom... Eu vou passar mais aqui embaixo um pouquinho. Pra ficar mais bonitinho. Ó. Quando você achar que já está bom... O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma agulha mais fina. Tá? Uma agulha mais fina de crochê. Mas, eu acho que essa aqui tá muito fina. Deixa eu pegar uma número... Quatro. Ó. Pega a número quatro. E eu vou passar esse fiozinho, ó. Aqui por dentro. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha, ó. Vou tentar colocar ela aqui dentro, ó. E vou passando. Não é muito fácil, não. Porque eu apertei muito, tá? Mas, ó. Ela vai ter que passar... Vai ter que sair aqui, ó. Tá? Vamos tentar. Opa. Vamos de novo. Ó. Vamos passar esse fio aqui pra dentro. Ó. Gente, eu não consegui assim, mas eu vou conseguir de outra forma, ó. Agulha de tapeçaria. E vou passar aqui. Agora, eu vou conseguir. Vamos lá. Porque também eu apertei muito, né? Ó. Vamos lá dentro, ó. E vamos achando um meio aqui de passar essa agulha. Ela vai ter que sair aqui em algum lugar. Tá? Ó. Saiu aqui. Aí, eu puxo ela. Tá? Ó. Aquele fiozinho. E agora, eu vou mais uns aqui. Que a gente quer esconder aquele fiozinho do início, tá? Aí, a gente chega aqui e corta. Bem rente, ó. Pra que não fique a amostra. E aí, ficou com essa carinha aí, ó. Tá? Bem bonitinho. Depois que colocar a planta, fica muito mais bonito. Tá bom? E vamos colocar o nosso tassel. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo que eu ensino a fazer o tassel, tá? Pro meu vídeo de hoje não ficar muito comprido, eu ensino a fazer separadinho. Esse aqui, tá? Então, nós vamos fazer assim. Vamos vir aqui no fundo, ó. A gente pega a agulha de tapeçaria. Ou até a agulha de crochê mesmo. Se você tem mais habilidade com a agulha de crochê. É simples, tá, gente? Encontra um ponto aqui, ó. E vai colocando a... O fio, tá? Vai passando. Passa por alguns aqui. Tá? Ó, deixa ele mais centralizadinho aqui no meio, ó. Tá? Passou por alguns aqui. Depois você pega a outra perninha. Passa por outros. Até que eles se encontram aqui. E agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar essa perninha aqui no meio, ó. Pra que ele fique centralizado. Tá? Ó. Aí a gente consegue botar ele aqui no meio dessa... Desse furinho, tá vendo? Dá mais um nozinho. Podem ser dois. Pega esse fiozinho. Coloca ele aqui dentro, ó. E passa... Aqui por todos. Esse aqui também. Mesma coisa. Acha um local aqui, ó. E passa... A sua agulha. Tá? Daí o cuidado que você vai ter que ter é ajeitar ele bem. Puxar as perninhas aqui pra que fique tudo ajeitadinho. E daí cortar, ó. As perninhas. Tudo igualzinho. Tá? Se você tem uma tesoura boa, como eu sempre digo, eu não tenho uma tesoura boa, preciso ainda arrumar. Tá? Mas, enfim, gente. O que eu tinha pra falar com vocês hoje era isso. Olha que graça que fica, né? A nossa peça finalizada. Olha que bonitinho. Tá? E a hora que a gente colocar a plantinha aqui, vai ficar um show. Então, era isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa hoje, tá? Deixa seu like aí, se você gostou da minha peça. Comenta aí alguma coisa que você me deixa alegre. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijão pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.